A bancada do PT na Câmara Municipal elaborou um simulador de reajuste do IPTU para que a população estime o aumento do valor do imposto no próximo ano. O governo de Ricardo Nunes, do MDB, segue dizendo que o aumento será limitado à inflação, mas o projeto prevê reajustes de até 90%. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Para esclarecer a população sobre os dados reais do projeto de lei 685 de 2021 do governo Nunes, que revisa a planta genérica de valores, os vereadores do PT em São Paulo criaram uma calculadora do IPTU. A ideia é auxiliar os munícipes a terem informações mais precisas sobre o reajuste que a gestão Nunes pretende impor, sobretudo para as famílias mais pobres na periferia. Com a ferramenta, a população pode fazer os cálculos por distrito, tipo de imóvel e metragem, inclusive para imóveis comerciais. Como explica o presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereador Jair Tato. Essa plataforma permite entrar lá, colocar o tamanho da casa, seja um sobrado, seja casa-terra, seja um apartamento, seja um comércio. Você entra lá, coloca a metragem do imóvel, o valor venal e ali ele já adquire o cálculo do reajuste que ocorrerá, porque é uma grande distorção no projeto. Mas nem todos compreendem, porque passa-se a ideia de que, primeiro, uma inverdade que foi falada pelo Executivo no passado, que faria correção só pelo valor de implantação, ok? Não é verdade. Nós temos casos que chegam a 89,2% na periferia de São Paulo. Então o município vai entrar nessa plataforma e aí ele vai saber o valor do reajuste e o quanto que ele vai pagar do IPTU, que vai aumentar significativamente nas regiões mais pobres da cidade de São Paulo. A plataforma de simulação do reajuste do IPTU pode ser acessada no site camaraptsp.org.br. O governo Nunes pretende reajustar em quase 90% o valor do metro quadrado dos imóveis das famílias mais pobres, geralmente com até 80 metros quadrados e máximo de dois quartos. O valor do metro quadrado de casas de apenas um pavimento, com acabamento interno simples e sem acabamento externo na periferia, vai passar de R$ 612,00 para R$ 1.159,00. Valores um pouco menores, mas igualmente exorbitantes, são aplicados para casas térreas e sobrados no centro expandido e na região central da cidade. Um sobrado simples na região de Santo Amaro terá o valor do metro quadrado reajustado em 57%. A mesma regra se aplica a imóveis que abrigam pequenos comércios, sejam ou não usados também para residência. Ao mesmo tempo, o governo Nunes propõe a redução de pouco mais de 5% do valor para imóveis com mais de 300 metros quadrados, vários quartos, escritórios, salão de festas e piscina. Tato avalia que a gestão Nunes também pretende reduzir o número de imóveis isentos de IPTU, fazendo uma espécie de Robin Hood ao contrário. Totalmente injusto. Ele tira dos mais pobres, ele aumenta o IPTU dos que menos têm. E ele diminui centro e centro expandido, você vai verificar que acima de 700 metros, dependendo da região, tem uma deflação de 13%. Muito bem. Os isentos que estão em 160 mil hoje, aumentam para 229, 280, 43% de correção. Porém, neste mesmo imóvel, a correção na planta genérica de valores é de 89,2%. Então, verifica a diferença. A minha opinião é que hoje tem mais de 1,1 milhão de imóveis isentos na cidade de São Paulo, baseado no IPTU progressivo que vinha acontecendo nos governos anteriores. O que o prefeito quer é o seguinte, é diminuir significativamente o número de imóveis isentos. E é isso que vai ocorrer. A planta genérica de valores é atualizada a cada quatro anos e define os valores do metro quadrado dos imóveis, o que é usado como referência para determinar o valor do IPTU. Isso não significa que o IPTU de 2022 terá 90% de aumento. Mas esse valor poderá ser diluído ao longo dos próximos quatro anos, dividido em reajustes de até 15% ao ano, limite de reajuste anual do IPTU. Da forma como está, o projeto inverte a dinâmica da progressividade, em que quem mora em imóveis maiores e em bairros com melhores condições de infraestrutura paga um valor maior para auxiliar o desenvolvimento de outras regiões. O IPTU progressivo foi proposto na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, prevendo a redução do tributo em áreas periféricas e aumento em bairros ricos, mas sofreu forte oposição de grupos empresariais e associações. Em nota, a Secretaria Municipal de Finanças informou que, independente do reajuste da planta genérica de valores, o reajuste do IPTU para 2022 será baseado na inflação. Também justificou que a redução do valor para imóveis de padrão mais alto se deu porque alguns bairros ricos, como Pinheiros e Morumbi, sofreram desvalorização. O projeto de Lei nº 685 foi aprovado em primeira votação no dia 19 de outubro e pode ser votado em segundo turno já nesta semana. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.